Olá, tribo! Eu sou Sani Calapalo, no vídeo de hoje eu vou te responder. Existe amizade entre homem e mulher na tribo indígena? Bom, antes de acompanhar o vídeo, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. Bom, existe amizade entre homem e mulher numa aldeia indígena? Bom, é assim, eu vou responder de acordo com a minha cultura, de acordo com a cultura auto-xinguana. Bom, a mulher, ok, a mulher dentro da visão cultural do auto-xingu, a mulher, ela tem outras funções, ela tem outros pensamentos, a mulher tem outras necessidades. Então, o homem tem outras necessidades, o homem tem outra visão, o homem tem outra... E por aí vai. Tem tantas justificativas e tal. É assim, dentro da minha cultura, a mulher não pode fazer amizade com alguém que não é membro da família. Alguém que não faz parte do ciclo família. Não pode fazer amizade com o homem. E nem homem fazer amizade com a mulher. Porque dentro da minha cultura, que é mega, 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 mega machista, pois é, vocês que reclamam e falam que nessa sociedade não indígena... Eu não vejo muito machismo aqui nessa sociedade moderna. Eu não vejo não. Mas onde eu fecho ainda, onde eu fio bastante, é dentro da minha cultura. Desde quando eu era criança. Eu fui ensinada, desde criança, para não fazer amizade com o homem. Pois é. Só que eu fui para a cidade, eu fiz amizade com o homem. Dane-se, minha cultura. Porque aqui eu fui, na sociedade branca, eu fui que as mulheres, homem e mulher são amigos. Eu fui a amizade entre, principalmente na escola, eu fui a amizade entre meninos e meninas. Então, eu fui fazer a mesma coisa, eu fui fazer amizade com os meninos. Só que na minha sociedade, a auto-xinguana, um homem adulto e uma mulher adulta, não pode ser amigos. E por quê? A esposa pode pensar que ele está pegando ela. Ou o marido pode pensar que ela está pegando ele. Entenderam? Pois é. Na minha cultura auto-xinguana, você só faz amizade com alguma mulher que você está pegando sexo a um mente. Ou, se alguma mulher fizer amizade com algum homem, o povo vai pensar que ela está bem, está pegando ele. Pois é, essa é a efissão tribal, essa é a efissão tribal de uma sociedade que é a minha, a sociedade auto-xinguana. Então, você aí, é você aí que pensa, ah, isso aqui, nós aqui nesta sociedade eu fecho tanta amizade entre homens e mulheres. Eu fecho tanta amizade aqui, mas eu digo, na minha sociedade não se pode. E se você for visto com alguma mulher adulta conversando, todo mundo vai deducir que você está querendo pegar essa mulher, está entendendo? Ou, se você for uma mulher, ser visto com um homem adulto, todo mundo vai achar que você está ficando com esse cara aí. É isso. Os índios têm essa afissão. Tudo leva para isso. Então, eu aceito muito dizer, essa é a cultura auto-xinguana, que é a minha cultura, a qual só obedeço uns 30%. Eu não levo a minha cultura ao pé da letra, não. Se eu levasse a minha cultura ao pé da letra, eu nem estaria fazendo esse vídeo aqui para vocês. É isso. Eu sou escolha amada por causa disso? Sim, eu sou muito escolha amada por causa disso. Mas dane-se, a gente só viveu uma face. Eu estou vivendo esta vida. Se eu não falar tudo isso para vocês, se eu não for me sentir bem, eu tenho que falar, porque a vida passa rápido demais. Pelo menos, quando eu estiver aqui na Terra, alguém aí, em futuras gerações, aquela aí já estava certa. Alguém vai dizer isso lá no futuro, tá bom? É isso. Estou fazendo a minha parte. Existe a amizade entre homem e mulher na tribo de Isshira? Na minha cultura? Aquela pala auto-xinguana? A resposta é não. Faça a amizade somente com os membros da sua família. Aí sim será aceito, tá bom? É nóis. E se você gostou desse vídeo, já sabe, dá um like. E se você não gostou também, tanto faz. Tchau.